Música A meio campista Iaia de São Paulo teve constatado uma pequena lesão no ligamento do transilo direito após exames de imagem realizados na última terça-feira. Iaia que recentemente renovou o contrato, começou o tratamento de fisioterapia no São Paulo e fica fora dos treinos dessa semana. A jogadora acabou cortada dos treinos da seleção sub-20 também. A expectativa é de pelo menos duas semanas de afastamento a depender da evolução do quadro de fisioterapia. A meio campista de 19 anos se machucou no último domingo no empate em 1 com o Palmeiras. O técnico Crespo terá a volta do voante Liseiro para a partida diante do Atlético Mineiro em BH no próximo domingo pela terceira rodada do Brasileirão. O camisa 14 esteve fora das últimas três partidas da equipe por conta de sua convocação para a seleção olímpica do Brasil, que disputou amistosos diante de Cabo Verde e Serva. Liseiro jogou 28 minutos contra o Servos, ajudando-o na vitória por 3 a 0. Durante a sua ausência no São Paulo, o técnico Crespo escalou Rodrigo Nestor, outro jovem de Cotia. Foi assim nas partidas diante de Atlético Niense e 4 de Julho. Na temporada, Liseiro participou de 14 jogos com um gol anotado na vitória por 4 a 0 sobre a Fioveara nas quartas de final do Paulistão, competição em que o São Paulo acabou campeão. Titular obstruto com o Crespo, o zagueiro arbolheiro pode encontrar dificuldades para retomar o seu espaço na defesa de São Paulo ao voltar da seleção equatoriana. Isso porque o seu substruto imediato está correspondendo bem às oportunidades. Trata-se de Bruno Alves. O zagueiro de 30 anos assumiu a posição no duelo contra o Esporte Cristal pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. Desde então, só ficou fora do jogo da ida da terceira fase da Copa do Brasil contra o 4 de Julho, quando o Crespo escalou um time alternativo. Desde que a Breda se juntou à seleção, portanto, foram quatro partidas com a camisa 3, das quais o São Paulo venceu duas, empatou uma e perdeu outra. Além disso, o zagueiro marcou dois gols nesse período, igualando, assim, a sua temporada mais artilheira pelo São Paulo. Outro fator que atrapalha a volta do equatoriano como titular é o extra-campo. Recentemente, a arboleda foi pego em uma festa clandestina pela segunda vez em menos de sete meses. O jogador foi multado e afastado dos treinos. Apesar de já ter realizado os dois jogos das eliminatórias, o camisa 5 não vai voltar ao São Paulo nesse fim de semana. Isso porque ele foi convocado para disputar a Copa América. Enquanto isso, Bruno Alves deve continuar como titular do São Paulo, inclusive nesse fim de semana, quando o clube visita o Atlético Mineiro no Mineirão. Rafael Santos Borré tem menos de três semanas de contrato com o River Plate e ainda não decidiu qual será seu próximo clube. Essa demora para escolher o passo seguinte da carreira da esperança ao São Paulo. Segundo dito por um agente do jogador ao jornalista Jorge Nicola, a ida para o São Paulo tem 50% de chance de acontecer. Isso porque Borré tem claro os países que não pretendem atuar. Já foram recusadas ofertas de equipes do México, da Rússia e também do New York City dos Estados Unidos, Besiktas da Turquia e Hamburgo da Alemanha. Ele também descartou qualquer chance de jogar na China. A prioridade é encontrar um clube grande de três ligas da Europa, Alemanha, Espanha ou Inglaterra. Se não aparecer a oferta desejada de acordo com a gente, a chance do São Paulo aumenta bastante. O São Paulo reconhece que não tem condições de pagar tudo que Borré e seu staff querem de salários e luvas, mas confia na presença de Crespo, a quem o atacante admira muito. O São Paulo também ofereceria algo ao artilheiro que é a proximidade da seleção colombiana. Borré não pretende diminuir sua chance de atuar pelo país, o que descarta uma aventura em algum clube pequeno da Europa. Já é certo que Borré não ficará no River Plate com quem tem contrato até 30 de junho. Até lá, é provável que a novela não termine. O atacante já esteve perto do Palmeiras e do Grêmio, mas os dois clubes recuaram após a dificuldade de entrar em um acordo financeiro.